E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo do meu detonado do GTA The Ballad of Gay Tony 100% no canal. E este é o vídeo da número 11. Continuando a nossa lista 100% com os itens secundários, estamos no momento com 65% e jovens, no vídeo de hoje eu lhes trago os 3 triatlos aqui do game. Exatamente, não são exatamente os mesmos triatlos do GTA San Andreas que lá era natação, bike e corrida. Aqui é um pouco diferente. Os triatlos aqui são 3, em longo da ilha de Liberty City aqui. E um aqui em Boabo, na divisa do Broker com o Dukes. Um na Charge Island e outro em Alderney. Certo? Bom, eles envolvem salto de paraquedas, barco, navegação e carros, dirigir. Então, é isso aí rapaziada, bora lá. Não tem muito o que explicar sobre isso. Lembrando que os triatlos ficam liberados após a missão de número 15 do modo história, que no caso seria uma missão do Mori. Isso não é um jogo de xadrez. Então, bora lá. Começar aqui o primeiro sem enrolação, ok. Então, simples. A gente pula aqui de barco, né. Abrir aqui o paraquedas. Os oponentes costumam pular depois. E vamos ver, bom. Ah, e agora eu consegui enxergar os barcos. Bem tranquilo. Os oponentes pulam depois, como eu disse, né. Então, não tem dificuldade nenhuma. Pode pular em qualquer um deles. Fica à vontade. Eu vou escolher esse branquinho da direita. Pousar certinho nele aqui. Aí, deu bom. Mas o cara usou ele primeiro. Eu me esqueci. Opa, cheguei atrasado. What the hell? Caramba, ficou esse barco vermelho e preto aqui pra mim. Paciência, né. Ah, só se eles pulam direto. Ah, tá explicado. Eles pulam direto. Eu vou tentar ir mais rápido na próxima vez, né. Que fica o aprendizado aí, né. Os caras já pularam se jogando praticamente, né. Abriram paraquedas bem no limite ali. Eu vou evitar essa rampa porque eu não quero me complicar, né, mano. Dá pra alcançar ele super de boa. Mas o trunfo pra tu ganhar essa missão aqui é no salto de paraquedas. Pode ser que eu tenha trabalho pra alcançar esses caras. Principalmente o vermelho lá na frente que disparou muito, né. Mas isso não é problema. Então já foi o salto de paraquedas. Agora tem a navegação com o barco até um certo ponto. E aí vai trocar para o carro depois. E aí E aí Ok, chegando aqui O cara lá já pegou o balete verde Então vamos lá Vou ficar com esse commit aqui mesmo Roubei o carro do cara ali, azar Ele que pega outro Lembrando que temos o nitro aqui Caso a gente possa ativar Mas tem que usar com sabedoria, né cara Senão tu vai acabar perdendo o controle Eu quero ver se eu vou conseguir alcançar aquele cara Que ele já tá muito longe, provavelmente Nitro tá enchendo Caramba, é muito carro na frente, você é louco Aí, agora vai Aí Ele tá lá na frente e ainda dá pra pegar Ainda mais que ele bateu agora, né mano Tá lascado aí, meu irmão Tá lascado Consegui te passar finalmente Agora eu bati Que lindo Usar aqui, senão ele me passa, né Foda que os carros ficam virando Às vezes, né mano Isso aí complica o rolê Mas não tem dificuldade Estamos perto do final já Não falta muito O próximo checkpoint é o último É isso Primeiro triatlo concluído aí Cinco minutos e vinte e quatro E a gente ganha mil dólares Por ele Apenas mil dólares, ok? É bem assim Então vamos lá pessoal Concluímos o primeiro É, nossa porcentagem vai aumentar Só depois concluir os três Bom, e prestem atenção, tá Ele não fica marcado o que foi feito Então você tem que marcar Aí num caderninho de vocês a região Ou você tem que simplesmente ignorar, tá E pular para o próximo, certo rapaziada? Então eu já vou pro segundo Sem perda de tempo Deixa eu pegar um táxi aqui Que é melhor Aqui na Charge Island Tem o segundo triatlo, ok? Vou tentar pular mais rápido Do helicóptero dessa vez Para não perder tempo Ok Show de bola Tá lá na frente É o que tudo indica, né? Abri um pouco mais embaixo Os veículos são praticamente os mesmos, né? Só que os caras vêm simplesmente do nada Bem rápido, né? Então é meio complicado, né? Vamos ver se não vai me sobrar o vermelhinho de novo, né? Provavelmente vai ser Rápido, entra, entra Nossa, Luiz Tem que tirar o paraquedas ainda, né? Mas tudo bem Daqui a pouco eles chegam aí Dessa vez eu consegui ser rápido Bastante para pegar o barco Que eu quis Eles caem exatamente ali Bom, peguei um barco aqui Que não vira, né, cara? Não vira Literalmente não vira, né, mano? Mas tudo bem Nada que um freio de mão não resolva A dirigibilidade dele é muito ruim Esse barco aqui Mas enfim Você chegando primeiro E sendo rápido Tu pega qual que tu quiser, né? E o que mais demora E fica mais maçante É a parte do barco, né? Então Não estranhe se eu acabar Colocando turbo aí No vídeo de vocês, ok? Nossa, curtinho Essa foto foi até que curta, mano Isso, Luiz Se arrebenta Quase caiu o barco em cima Eita, nóis Vou pegar o bullet agora, né? Um disco vermelho aqui Legal Nas rodas, bacana Deixe-me vermelho aqui Eita, dois Perce-me vermelho aqui Onde Eita, dois 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 Acionar o Nitro aqui Uma reta Sempre que possível Nenhum sinal deles, então quer dizer Que a corrida está praticamente ganha, né? A não ser que a gente erre aqui Nitro já encheu Aí, checkpoint final Aí, show de bola 3 e 18 Tentei imitar o vídeo do GTA Sirius Vídeos Que acabou desse mesmo estilo Parece que deu certo Show de bola, mais um triatlo, mais mil dólares Vou colocar o táxi pra ir pra lá Bem rapidão Caramba, tá longe, hein? Bom, não tem problema A gente chega lá A gente chega lá de boa Não tem problema nenhum Então, triatlo Em Alderney City Perto da Vamos ver perto de qual bairro É Em geral aqui Perto da Normandia, né? Por aí Bora lá Terceiro e último triatlo Aí Não dá pra ver Ah Então ali Esse vai dar pra cair bem em cima, né? Aliás, eu vou até cair mal Na verdade, né? Ah Até que não foi tão mal, não Pegar esse barco vermelho Aqui mesmo Luiz demora pra entrar Que tá louco Mas é isso Ainda conseguimos chegar Antes dos caras Esse aqui foi meio É meio dificilzinho Ele é bem rápido Mas foi de boa pular Então tá tudo certo Eu nem vi o pessoal Chegar ainda, né? Agora que o pessoal Tá pousando ainda, mano Então a vantagem é Gigantesca Aí Bem de boa Bem suave E vamos alternar o veículo Agora, né? Vamos pegar esse F620 Vermelho aqui agora Exatamente Último então Triátilo aqui Até que foi bem rápido Eu não achei que fosse Tão rápido Menos mal, né? Tão rápido 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 Tchau, tchau. Eita, eita, caramba, meio que extrapolei o limite do viaduto aqui, mas deu certo. Eita, eita, caramba, meio que extrapolei o limite do viaduto aqui, mas deu certo. Eita, caramba, meio que extrapolei o limite do viaduto aqui, mas deu certo. Eita, caramba, meio que extrapolei o limite do viaduto aqui, mas deu certo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou e fui. Eita, caramba, meio que extrapolei o limite do viaduto aqui.